Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa coluna social do Folha de Canela, os Stories. E essa semana vou contar algumas curiosidades pra vocês. O amor está no ar. E agora, neste mês de junho, que é o mês dos namorados, olha só quem fez o pré-wedding pelas lentes de André Fernandes. Foi o casal Emily e Rafael. O Impor Ecenza está de novo em Mereço, em Gramado. E a empresária Verônica Sela está comemorando ao lado do seu marido Éder e dos seus pais Ângela e Delvino Sela. O casal de influencers Luana e Frank estiveram por Gramado e foram visitar a loja Black Book para conferir todas as novas tendências. A pequena Helena finalizou a educação infantil. E, claro, comemorou ao lado de seus pais Fernanda Bertoja e Marcos Rossi. Rita e Cristiano Berti irão contar pra vocês sobre o novo espaço e sobre as novas tecnologias que a Vila Berti apostou no FIGITAL, que é o físico e o digital. Então, o momento atual é desafiador, né? Mas nós precisamos olhar para as oportunidades. Então, aqui na Vila, estamos lançando dois novos projetos. Exatamente. A gente gosta de falar que o problema está instaurado. O desafio é o que a gente vai fazer com isso. E, pensando nisso, a gente resolveu trazer essa parte do FIGITAL, que é o evento físico com o digital, para que mais pessoas tivessem um alcance muito maior e uma possibilidade de eventos muito melhor, com muito mais alcance. Então, todos os cenários já conhecidos aqui da Vila Berti, que são muitas possibilidades, desde o bosque como esse que nós estamos ao ar livre, tanto que também os ambientes internos, que são decorados, como a decoração de alto nível ou espaço de eventos de mil metros quadrados, também toda essa tecnologia para proporcionar que o evento aconteça de forma física, mas seja transmitido para uma infinita quantidade de pessoas. E, além disso, a gente está lançando hoje o espaço outdoor, que, além de todos os outros espaços da Vila, e, no físico e o digital, a gente tem hoje essa tenda maravilhosa, que pode proporcionar ainda mais experiências incríveis aqui, dentro do único local, que é a Vila Berti. No bosque, que é o centro de Gramado. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês e um grande abraço.